Fui morar numa cidade do interior Pra tentar recomeçar a minha vida Eu sempre fui de fé e trabalhador Eu sou pedreiro e motorista E assim fui trabalhar numa fazenda O patrão e sua família se apegaram a mim Me chamava de filhão e ele tinha uma venda E quem cuidava era sua filha Anaim Dez anos mais nova que eu E tão tímido eu era E ela queria todo o tempo meu Só que eu amava a Vera Que sempre me tratava com muito carinho Enquanto Anaim era o meu espinho Com ameaças de pedir ao pai Minha demissão Preso entre as irmãs eu vivia assim Com muito medo de perder meu emprego enfim A mãe era coisinha muito autoritária Enquanto a verinha era solidária Eu não queria com o patrão perder o cartaz Só que um capitão tipo um capataz Com ciúmes de uma delas Com ciúmes de uma delas tentou me prejudicar Só que todas elas compraram brigas no meu lugar Tudo que eu queria naquela fazenda Era ser um homem feliz Era ser um homem feliz Fiz o que podia e se não fiz a diferença Hoje meu presente não condiz Com minha vida no passado que Por Anaim fui explorado E não tenho a Vera do meu lado Hoje estou bem sossegado E bem casado Nessa grande capital Não penso trabalhar numa fazenda Não penso trabalhar numa fazenda Nada contra Nada contra Nada contra Nessa grande capital Não penso trabalhar numa fazenda Não penso trabalhar numa fazenda Nada contra Nada contra Capital, capital Não penso trabalhar numa fazenda Nada contra Nada contra Nessa grande Capital Não penso trabalhar Nessa grande Capital Capital Não penso trabalhar numa fazenda Nada contra, nada contra Capital, capital Não penso trabalhar numa fazenda Nada contra, nada contra Nessa grande capital Não penso trabalhar numa fazenda